E aí, família Tricolor, falando bem baixinho, ontem eu falei, não vou começar falando baixo, deu mó grito no começo. Alô, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulino, a vocês, amigos e amigas torcedores de outros clubes, muito calor aí. Eu fui, olha que curioso, eu fui ver a temperatura na Zâmbia, porque eu sempre brinco aqui que tá o calor da Zâmbia, na Zâmbia hoje fez 20 graus, aqui em Jundiaí fez 34, então eu vou ter que mudar essa coisa de calor da Zâmbia. Estamos de novo com duas camisas de Thiago Volpe, essa aqui, azul e a outra ali, azul, rezando pra Nossa Senhora da Pequena Área nos proteger nesse sábado. Daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês números do Volpe em clássicos. Eu senti que muita gente ficou meio desanimada ontem no vídeo, por causa que o Volpe vai jogar. Não, gente, vamos acreditar. Acho que, bom, a gente já fala disso, rapidinho, recadinho do nosso futebol melhor aplicativo de futebol pra celular. Primeiro comentário fixado, você clica, aproveita pra baixa de graça e aí você confere todas as informações do São Paulo, do seu time, né? Tem muitos torcedores de outros clubes aqui também. Muita gente comenta comigo no Instagram, lá no Barolo Vítio, que tá acompanhando o futebol, que acompanha o jogo minuto a minuto, legal pra caramba. O melhor aplicativo de futebol pra celular. Se você baixar o aplicativo, tem certeza que você vai falar, pô, o Barolo tinha razão. O melhor aplicativo de futebol pra celular. Então, não perca tempo, baixe totalmente de graça, tá bom? Primeiro link da descrição. Vamos lá. Ó, gente, é... O assunto mais comentado do vídeo passado, aliás, sempre agradeço o número de visualizações e comentários. Tiago Volpe, titular. Muita gente falou, pô, o Barolo tá desanimado e já perdeu. Ah, o Renato Augusto vai fazer tantos gols de fora da área. Ah, mas muita gente também falou, concordou comigo, que é a grande chance do Volpe dar volta por cima. E aí, eu fui atrás de umas informações, parece que ele tá treinando, que ele ficou realmente, eu comentei a transmitir, que ele ficou realmente bicudo quando ele foi pra reserva. Vocês vão entender porquê, eu vou passar os números aqui. Mas, e agora, ele tá treinando bem, ele trata o Jandrei bem, então, postou uma foto dos dois juntos, no aquecimento, ali, dando risada, no dia do aniversário do Jandrei. Uma postura mínimo, né, que você tem que respeitar o seu companheiro de profissão. Então, é a grande oportunidade do Volpe. Olha só, o Volpe chegou em 2019 e nunca ficou tanto tempo fora do time. Está seis jogos no banco de reserva, isso nunca tinha acontecido. Desde que o Volpe chegou em 2019, ele atuou 190 vezes vestindo a camisa do São Paulo. Só ficou fora por lesão, ficou fora quando foi poupado ou quando foi suspenso. Nunca o Lucas Perri, ele perdeu a vaga pro Lucas Perri, assim, ah, o treinador que passou, algum treinador que passou pelo São Paulo nesse tempo todo, viu e falou, não, vou colocar o Perri de titular. Jamais isso aconteceu. No ano passado, pra você ter uma ideia, o Volpe foi o único jogador do elenco que jogou as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Em 2019, pra você ter uma ideia, ele jogou 60 dos 62 jogos que o São Paulo teve na temporada. Em 2020, ele jogou 64 dos 65 jogos que o São Paulo fez. Em 2021, 64 de 70 jogos. Agora, vamos ao que interessa, os números do Volpe em clássicos. Vocês lembram que quando ele chegou, ele deu uma minhocada em clássico? Eu até chamei ele de Sidão Mexicano, porque me incomodou profundamente algumas atuações em clássico, depois ele teve algumas atuações importantes. Nos clássicos paulistas, olha o seguinte, olha os números, vou passar pra vocês. 34 clássicos desde que ele chegou. Foram 15 clássicos contra o Palmeiras, com 4 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. O clássico contra o Palmeiras foi o que o Volpe mais jogou. Contra o Santos, fez 8 partidas, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Agora, o que interessa? 11 partidas contra o Corinthians, 3 vitórias apenas, 4 empates e 4 derrotas. Então, no geral, o Volpe em clássicos venceu 7 jogos, empatou 15 vezes e perdeu 12. E por isso que eu falo, é a grande chance do Volpe mostrar o valor, mostrar que ele tem que ser titular, mostrar que o Rogério tá errado, é a grande chance. Então, se você é um profissional que busca essa oportunidade, tá aí. Ele vai ter dois clássicos importantíssimos pra mostrar que veio. Terá todo o meu apoio, como todos eles têm, inclusive os Perebas, terá todo o meu apoio nos dois clássicos. Se jogar mal, será cornetado, criticado. Se jogar bem, será elogiado, porque nesse canal funciona desse jeito. Para desespero dos bichinhos vermelhos. Vamos lá, ó. Números pra você que se desanimou aí com o Volpe. Números pra você se animar. Se bem que tem um amigo que fala que quando os números torturados, eles falam aquilo que a gente quer ouvir. O São Paulo é líder de finalizações no Campeonato Paulista. Tem 134 chutes a gol. Uma média de 16 chutes por partida. Também é o time que tem mais cruzamentos. Olha esse número. O São Paulo tem 256 cruzamentos na temporada, num total de 74 certos. Ou seja, 182 cruzamentos errados. Ou seja, eu falei pra animar, mas eu tô ficando desanimado. E tem também a posse de bola aqui. Pra mim não vale muita coisa. 63% é líder de posse de bola. Sabe quem é o segundo colocado? O Corinthians, que tem 61% de posse de bola. Desculpa. Falei pra você se animar. Eu acho que você ficou desanimado. Vamos falar dos ingressos. Muita gente, muita gente mesmo, nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, reclamando. Não consigo comprar, não consigo comprar. Vai lá, tá esgotado. E aí, olha só. O São Paulo divulgou ontem, ontem, acho que no final da noite, 26 mil ingressos vendidos. O São Paulo vai ser o jogo que o São Paulo tem mais público no ano. O maior público tinha sido contra o Ituano, 16.312 pessoas. Até agora, a média no Murumbi, 15.440. Hoje, deve estar mais do que 26 mil. Só que tem um problema. Muita gente falou, e eu chequei isso também, você entra no site da Total Acesso, tá tudo esgotado. Você não consegue comprar. Então, como é que tá esgotado? Acho que a capacidade agora reduzida, tá 42 mil, 40 mil ingressos. Aí, 26 mil ingressos. Então, tem um monte de ingressos aí. Aí, tá esgotado. E muita gente reclamando que não consegue comprar. E reclamando da Total Acesso. Eu, quando conversei com o Casares lá, naquela FiliPapo, quando ele era candidato, eu perguntei pra ele. E é Total Acesso que todo mundo reclama. Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu assim, nós vamos analisar o contrato. E se não for bom, a gente vai trocar. Tá esperando o que, presidente Júlio Casares, pra trocar? Não foi bom. Não é bom. Nunca foi bom pro São Paulo, essa Total Acesso. Aí, muita gente falou, é, Barolo, por que o São Paulo não vende pelo aplicativo? Não vende, não sei. Não dá. Tem contrato com essa empresa aí. Eu, realmente, não entendo. É um serviço péssimo que tá aí há tantos anos. E o presidente que assumiu mudou. Continua a Total Acesso. E sabe por que eu encho tanto o saco? Para o desespero dos bichichinhos vermelhos. Sabe por que eu encho tanto o saco? Que eu cobro, que eu tenho uma postura crítica. Eu vou te dar um exemplo, só pra você entender. Ontem, o Palmeiras foi campeão da Recopa Sul-Americana, né? Mesmo assim, mesmo com o Palmeiras ganhando tudo. Ai, o Flamengo, o Atlético. O São Paulo é o clube que tem mais conquistas internacionais no Brasil. Você sabia disso? Mesmo nessa fase aí, que já dura 10 anos, né? Sinhaca monstruosa. São 12 títulos internacionais. Três mundiais. Três libertadores. Uma Recopa Sul-Americana. Uma Supercopa Libertadores. Duas Recopas Sul-Americanas. Uma Copa Comembol. E uma Copa Master da Comembol. Então, o time que tem essa história não pode ter uma empresa vendendo ingresso e dando tapa na cara do torcedor. Não pode ter Pereba vestindo a camisa do São Paulo. Não pode ter diretor incompetente. Não pode ter a piscina sem água. Aliás, já enchei lá a piscina. Tem fisioterapeuta? Por essa história do São Paulo é que eu fico tão indignado e encho o saco das... Mesmo cobro e reclamo e pego no pé. Porque eu vi a grandeza. Eu vi todos esses títulos aí. Todos esses títulos que eu acabei de falar pra você eu vi. Ou pela televisão eu tava no estádio. Então não dá pra gente... A gente tem que se dar o respeito. O torcedor São Paulino tem que se dar o respeito. Então, se bem que já acontece muito do cara que sabe da minha postura e não gosta que critique já não assiste o canal. Geralmente quem tá aqui é sangue do zóio mesmo e a gente vai continuar reclamando mesmo. Vamos falar rapidamente sobre o time? Olha só. Hoje o Lua e o Patrick treinaram normalmente sem restrições e estarão à disposição do Rogério Ceni. E quando eu falei ontem desfalques muita gente que comentou no vídeo Barolo Igor Vinícius fora não é desfalque. Concordo. O Caítreme nosso concorda. Que desfalque não vai poder jogar. Então, Igor Vinícius segue fora Alisson segue fora Diego Costa segue fora além do Jandrei e do Nicão que testaram positivo. Eu não vou arriscar um time do Rogério Ceni eu não tenho essa... Mas eu acho que ele deve entrar com um time parecido ali quem puder jogar que jogou contra a Campinense pela Copa do Brasil. Porque eu acho que aquele time lá foi o time então vai Rafinha, Caleri eu acredito que ele vai fazer isso. Sobre o nosso adversário o técnico deles o Vitor Ferreira Pereira fez o primeiro treino tático o meio campo Rony ficou de fora desconforto muscular. Provável time do Corinthians Cássio Fagner João Vitor Gil e Lucas Piton Duque Eros Paulinho Renato Augusto e Juliano William e Roger Guedes amanhã eu vou falar um dos principais virtudes do time do Corinthians é o lado esquerdo com o William amanhã eu falo mais sobre isso. O técnico Vitor Pereira já está trabalhando só que ele vai ser apresentado amanhã e aí ele tem um desempenho super bom em clássico ele já atuou em Portugal muito atuou na Turquia já arrumou várias tretas parece que ele é meio valentão briga com o torcedor mas ele tem um bom retrospecto em clássicos amanhã eu falo mais sobre o Corinthians. Antes de falar sobre esses contratados esses jogadores que estão no futebol da Ucrânia 1xbet, nosso parceiro primeiro comentário fixado você clica os códigos profissionais barulho tem várias opções para você apostar quer apostar no jogo do São Paulo o Corinthians aposte eu não vou apostar porque eu erro tudo zico tudo então eu prefiro apostar em campeonatos Copa da Itália Copa da Alemanha mas você fica livre pode apostar NBA também que eu já perdi muito NBA também mas primeiro comentário fixado clica os códigos profissionais barulho Vitinho cada vez mais longe do São Paulo o Sub-20 voltou a treinar estava de férias você me apresentou o papo ali e tal o Alex está definindo o time alguns não vão ser aproveitados outros vão e tal o Vitinho a diretoria do São Paulo vê com pessimismo a renovação o contrato dele agora acaba em junho não deve ficar está treinando junto com jogadores que não fazem parte dos planos e a diretoria do São Paulo acha o seguinte que é empresário que não está deixando ele renovar porque a diretoria do São Paulo acha e eu concordo que não é o próprio jogador que negocia é o staff o staff do Vitinho está pedindo muito já falei vou repetir ninguém é maior do que o São Paulo não quer ficar todo o direito seu de ir embora de um clube que investiu 10 anos em você mas se você quer ir embora você é livre não quer ficar vaza eu acho que tem quem quer ficar no São Paulo tem que jogar tem que querer para ficar no São Paulo tem que querer vestir essa camisa querer honrar essa camisa se você quer ir embora vaza e aí muita gente tem perguntado para mim hoje surgiu ou também surgiram informações Pedrinho Vitinho outro lá os jogadores que atuam na Ucrânia se existe a possibilidade de contratação agora são mais de 30 jogadores brasileiros que atuam no futebol ucraniano aí estão voltando para o Brasil graças a Deus hoje eu vi uma informação agora que um dos treinadores da categoria de base do Shakhtar teria morrido no ataque olha isso e aí eu também fui pesquisar segundo os especialistas os advogados especialistas não dá nem para os jogadores pedirem rescisão de contrato ainda porque ainda está muito recente são oito dias de guerra então está muito recente ninguém sabe o que vai acontecer o que está acontecendo vários clubes estão sondando esses jogadores como o São Paulo fez com o David Neves está sondando o Pedrinho o Palmeiras também o Porto também o Flamengo o David Neves todo mundo sondando para ver qual é a situação e qual é a situação agora não tem situação nenhuma não tem negociação nenhuma não tem nada sabe por quê? porque é muito recente e ninguém sabe o que vai acontecer ninguém sabe nessas reuniões de negociação de mesa de negociação ninguém sabe se os líderes dos dois países da Rússia e da Ucrânia vão chegar num acordo e tem um cessar fogo então de repente retoma já na semana que vem ninguém sabe não existe uma previsão não existe uma previsão de quando o futebol ucraniano vai ser retomado então o que eu acho e também isso é achismo tá gente isso não é uma informação é achismo nada vai ser definido agora talvez com o desenrolar dos acontecimentos lá na Ucrânia isso mude mas agora eu não acredito que vai ter um anúncio ah o David Neres está no São Paulo o Pedrinho está no Palmeiras não acredito que isso vai acontecer agora em todo caso estou de olho e vou passando tudo para você tá bom? camisa olha só 420 mil inscritos presente da São Paulo mania do Alphashop você pode aquela vai de presente para você quando a gente chegar inscrito no canal comenta deixa o like eu sempre esqueço de pedir quando a gente chegar a 420 mil inscritos você pode encontrar essa camisa presente do Alphashop lá do Alphavine o pessoal te atende super bem na descrição do vídeo tem o Instagram deles e o WhatsApp você entra lá já faz o encomendo eles entregam para todo o Brasil tá? e tem também a nossa modesta loja www.lojadobarulo.com.br em breve lançaremos camiseta regata para enfrentar esse calor da Zâmbia quer dizer eu queria o calor da Zâmbia não é mais momento Maguila um abraço para o Gustavo Ribeiro da Brasilândia da Zona Norte de São Paulo Eduardo Ab da cidade de Nishio no Japão pô obrigado hein Davi Fonseca de Bragança Paulista e para o Bruno Matheus e para a mãe dele a Dona Flávia que assistem o canal são lá de Taubaté em São Paulo voltarei amanhã com outra camisa do Volpi vestindo outra camisa pendurada ah coloquei no meu Instagram a primeira camisa da lista é uma camisa super legal tem uma história lá se você quiser conferir cadê o Barulo Vídeos aqui ó Barulo Vídeos no Instagram confere lá tá bom a gente se encontra amanhã aqui na Vai São Paulo aqui é Vamos São Paulo não quero ter razão quero ser campeão forte abraço tchau